Bem, estou arrumadinho? Está lindo um gato. Como está a sobrancelha? Está sempre um gato, o tempo todo. Estou sentindo que estou com feijão no dente. Você é gato até com feijão no dente, amor. É? Se tiver um fiapo de ir à face. No dente, está bom. No dente, de um lado e do outro uma roda de feijão seca e está bonita. Está bom, está bom. Fala, meus queridos telespectadores, meus amados seguidores. Vi uma receita no Facebook que eu fiquei chocado. Me lembrou a infância, gente, eu comi essa bala, eu tinha acho que uns 10 anos mais ou menos. O Lorena nunca comeu. Falei, eu vou ter que fazer para vocês, para os meus seguidores, para os meus amigos, meus companheiros. Gente, quem já ouviu falar, quem conhece aí da maravilhosa, saborosa, divina bala baiana. Aquela bala de coco, gente, que tem um caramelo em volta, que faz um croque no caramelo, é isso também. Você nunca comeu, né? Eu não sei. Gente, maravilhosa. Eu vou ensinar para vocês um modo muito fácil para fazer. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo do vídeo. Não esquece de ativar o sininho, né? Como sempre eu tenho falado. Dá um joinha para ajudar o nosso canal. E vamos trabalhar! Vamos lá, pessoal, iniciar nossa receita de bala baiana de coco. Lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo para vocês. Então, bem, chega mais perto. Aqui a gente vai utilizar para a nossa receita açúcar refinado. Aqui eu estou utilizando água. Então, duas xícaras de açúcar para uma xícara de água. Eu vou utilizar vinagre, gente. A maioria das receitas que eu vi usa vinagre branco. Vinagre de arroz, vinagre de álcool. Eu falei, não, eu vou usar esse vinagre aqui. Eu sou meio teimoso. Então, eu vou fazer e vou falar do resultado para vocês. Nossa, bem, esse coco está ajudando. Eu vou fazer e vou falar do resultado para vocês. Se deu certo, se não, se deu gosto ou não, tá? Vou utilizar aqui também leite condensado. Aqui eu estou usando o coco. O coco mais grosso, seco. Pode ser o coco fresco também. Vai ficar mais gostoso ainda. Comprei o seco. Aqui uma colher de margarina. E para diferenciar a nossa bala baiana, receitas de pai não gostam da mesmice, faz um troço diferente para vocês. Vou utilizar brigadeiro. Então, você faz o seu brigadeiro aí. Sim. Brigadeirão, faz qualquer brigadeiro que você achar aí, tá valendo. Então, vem, pula para cá. Com a minha panela super, hiper ligada, vou adicionar meu leite condensado. Aqui a gente vai fazer o nosso beijinho, né? Vou adicionar o coco, 100 gramas. E a minha margarina. Então, agora bem, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai mexer até começar a desgrudar. Nossa Senhora! Foi bom que eu limpei. Não era para você mostrar. É bom que o povo vê que o povo fala assim, ah, mas que cozinha é bom. É uma benção. Ó, voltando, voltando, essas partes, não precisa ficar falando. Voltando. Gente, a gente vai mexer aqui o nosso beijinho até desgrudar do fundo da panela, tá? Como você faz um brigadeiro, faz um beijinho normal. Então, ó, vamos mexer bastante. Ele não pode ficar muito mole, que a gente vai ter que enrolar ele como umas balinhas redondinhas. Então, já volto com vocês aí para mostrar o resultado. Ó, pessoal, então aqui, lógico, a panela aqui, ela desgruda, na verdade, ela não gruda quase nada, né? Mas, como se eu soltar o fundo da panela sua aí, já tá bom, ó. Ó a consistência dele. Né, para ele ficar num ponto bom para a gente enrolar. Então, agora eu vou desligar e vou deixar esfriar. Vamos deixar esfriar o nosso beijinho, o nosso brigadeiro para depois a gente começar a enrolar. Então, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Ó, pessoal, agora um passo muito simples, ó, bem, mostra aqui. Tá tudo muito bem geladinho, né? Dureceu. Eu vou trabalhar um pouquinho com margarina nas mãos aqui, ó. Então, ó, vou pegar aqui uma porção, a gente vai abrir, pega o brigadeiro, ponha aqui dentro e a gente vai fechar a nossa balinha. Ó, esse aqui ficou grande, não tem problema, depois eu faço menor. Ó, o nosso brigadeiro está aqui dentro. Vou fazer um pouco menor para vocês agora, mas ele ficou muito grandão. ó, bem, mais uma vez. Põe aqui dentro. Ó, passando margarina na mão, não tem perigo de grudar. Fica show de bola, 100%. Ó, tá? Aqui ficou um pouquinho maior. O tamanho aí varia muito do que vocês querem fazer. Se quiser fazer para vender, pode fazer também. E tá bom. Agora eu vou fazer o restante aqui, ó. Eu acho que vou fazer padrãozinho assim, bem, ó, desse tamanho aí. Tá? Então, ó, vou fazer aqui, já volto com vocês. Ok, bem? Ok. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Ó, pessoal, então eu terminei de fazer aqui nossas bolinhas, todas enroladinhas. Daí agora eu vou levar para a geladeira, para o freezer, para gelar bem. Enquanto isso, a gente vai fazer na nossa calda. Então agora a gente vai iniciar a nossa calda para a gente passar a nossa bala. Então, gente, eu vou colocar aqui duas xícaras de açúcar refinado. Duas xícaras de açúcar refinado. Essa minha medida aqui tem meia xícara, tá? Vou adicionar a minha água e vou adicionar o meu vinagre, né? Lembrando que eu estou usando o vinagre de vinho tinto. Normalmente a receita pede vinho branco, mas eu não quis desperdiçar. Falei, não, vou usar o que eu tenho aqui em casa mesmo. Então agora a gente vai mexer bem para a gente fazer aquele caramelo maravilhoso. Então, ó, vou mexer bem aqui até começar a ferver. Depois eu deixo. Depois não precisa ficar mexendo, não. Daí deixa ele engrossando para ele ficar com aquela coloração do caramelo, tá? Então daqui a pouquinho eu volto com vocês. Ó, pessoal, então eu deixei aqui, eu não mexi mais. Deixei. Ele foi dando ponto dele. Ó, a corzinha do caramelo. Não vou deixar escurecer muito, tá, gente? Então esse ponto aqui para mim já está ótimo, ó. Vou desligar, tirar do fogo. Aí a gente já vai passar na bala, bem, passa para esse lado aqui agora. Ó, então esse ponto aqui do caramelo para mim já está bom. Então já vamos passar nossas balas. Então, ó, só colocar no garfinho. A gente passa aqui. Ó. E coloca aqui. Bem rapidinho para não esfriar o nosso nosso caramelo. Ó, passa na bala. E vamos colocando aqui. Então, bem, vou fazer isso com todos. E daí eu já volto com vocês aí para mostrar o resultado, para ver se deu certo mesmo, se não deu certo. Então daqui a pouquinho eu volto com vocês. pessoal, então já passei todas as balinhas nossas aqui. Gente, toma muito cuidado com o caramelo. Olha o que eu fiz no dedo. caiu um pouquinho de caramelo no dedo e deixa eu arrancar a pele. Toma cuidado, hein. Criança não vai fazer isso. Chama o papai e a mamãe e faz o... Ah, eu sou pai e mãe e me queimei. Então toma cuidado. Eu sou pai e mãe. É. Então, ó, só esperar esfriar agora para a gente experimentar essa maravilha. Enquanto isso, vou pegar os nomes para mandar abraço e já volto com vocês. Então o pessoal já esfriou o meu... Como é que chama? Bala Baiana ou Bala de Cor, como vocês conhecem. Então eu vou mandar abraço e um beijo lá para a Poliane Brasileiro. Beijo, Poliane. A Catarina Menezes. Beijo, Catarina. A Grace Kelly. Beijo, Grace. Laura Arruda, Leite de Cuiabá. Beijo, Laura. Angélica Daiane. Beijo, Angélica. O Marcos Eagi. Um grande abraço. Casal Anota 10. O Jean Lucas. Um grande abraço. A... Laninha. Laninha Costa. Laninha Costa. E o maridão Francisco. Um grande abraço para vocês. Gordinha TV. É assim que está lá. Um beijo para vocês. A Moniele... Essa boa letra aqui. Moniele, bem. Moniele, amor. Moniele, Cristina. E o Jean Carlos. A Pri Souza. Beijo, Pri. E a Tatiane Dias. Beijo também para você, Tati. Então, vamos experimentar, bem. Vê como ficou. Para você ver que em primeiro momento deu certo. Chega bem pertinho, bem. Olha o croque. Dizem que o que faz acontecer isso é o vinagre. Bem pertinho. Solta a musiquinha, bem, que agora é um momento muito especial. Vamos lá? Comigo, gente. Hum! Nossa! Hum! Mostrando. Não, é bem. É barba, né? Olha como é que deu o croque, olha. Hum! Gente, que maravilha. Ficou super igual. Bala baiana. Pode fazer. Faz o croque da balinha. Então, por hoje é isso, meus queridos. Mostra nossas balinhas bem prontas. Quero agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado por acompanhar a gente até agora. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.